A Ederbidia é uma ciclovia transfronteiriça que liga o País Basco francês a Guibuscoa e Navarra, do outro lado da fronteira. São mais de 200 quilómetros para pedalar. O uso da bicicleta como meio de transporte é uma forma de reduzir os engarrafamentos frequentes durante a época turística na Costa Basca. Um dos desafios era desenvolver a mobilidade diária num contexto de tráfego automóvel muito intenso durante o verão. Queríamos também oferecer aos residentes e aos turistas que visitam o nosso território uma alternativa ao carro, graças à bicicleta. O projeto integra 240 quilómetros de ciclovias. O orçamento total é de 9,4 milhões de euros. 65% do montante é cofinanciado pela política de coesão europeia. Há vários projetos em torno da ciclovia. A Reciclarte é um workshop participativo e solidário em Andaya que permite aos membros repararem as bicicletas e aprenderem a usar várias ferramentas. Nas oficinas participativas e solidárias aprendemos a autonomia. A bicicleta é um objeto simples e de baixa tecnologia, o que significa que podemos repará-la com facilidade. Temos vários tipos de público. Há momentos de troca muito bonitos e percebemos que juntos somos mais inteligentes. Do outro lado da fronteira, em Navarra, foram construídas pontes, túneis e ciclovias. O projeto é um laço fundamental no Eurovelo 1. 8 mil quilómetros de ciclovias que ligam a Noruega a Portugal via La Taça, muito perto de Pamplona. Agora temos mais de 67 quilómetros em Navarra, que estão interligados não apenas a um percurso, mas a um circuito, que liga as regiões, os países e mais além. A bicicleta é uma forma mais lenta de conhecer, de viajar e visitar outras regiões. Ederbídia, em basco, significa belo caminho.